Eu nem de longe vou me aproximar do talento, da emoção, da vitalidade do professor Matrão. Tem gente que fala com o coração na boca. Eu gosto de falar. A comunicação verbal, a capacidade de falar, a capacidade de pensar, a racionalidade, por dizer, esse espetáculo que é a comunicação, que pode ser vista em várias dimensões. Na técnica formal, na lógica, na frequência. E há certas pessoas que conseguem fazer isso com uma emoção, com uma seriedade, com um equilíbrio, com uma naturalidade que parece que os seus neurônios residem no seu coração e no seu cérebro. A cada palavra, produto da inteligência e do pensamento, agrega-se um valor de emoção e de fraternidade que faz com que desconfiemos se algumas pessoas não tenham os seus neurônios no coração. E talvez você, Amadeu, seja um desses. E por isso nos contagia tanto, nos emociona tanto. Eu devo registrar que estou aqui meio perdido. Há um mês atrás, recebi um convite do professor Amadeu, que me telefonou, e conversando que se eu quero te fazer um convite para o dia 12 de junho, aqui no Rio Grande. E nós, Amadeu, 12 de junho, dia dos namorados. E você sabe muito bem que eu sou um outro divorciário. Aproveito e já faço logo a minha autopropaganda. É tipo, não, mas é um congresso. Um congresso no dia 12 de junho, no Rio Grande do Sul, foi só falta você me dizer que em Pelotas. É claro que isso é apenas uma brincadeira. Mas eu aqui estou, com o maior prazer, explicando com a doutora Regiane, o seguinte. Por coincidência, por julia, eu fui passar no dia dos namorados. E eu fiz aqui, em Pelotas, onde falo pela primeira vez, acadêmicamente, em companhia do meu amigo Professor Amadeu. Companhinha que, sinceramente, fiquei tranquilo. Por conta de 22 horas, 21 horas. Como conferma. Mas, tira essa brincadeira Eu dizia E toda vez que você faz uma conferência Principalmente num lugar que você nunca falou Eu nunca fiz uma conferência acadêmica aqui Em Gramado É a primeira vez Embora que já tenha estado outras vezes Por motivos diversos Você sempre se preocupa E sabe qual é o teu corpo alto Quem são as pessoas que estão te ouvindo Para que você não pareça Superficial por subestimar o auditório E nem pareça arrogante Por subestimar os que te ouvem E enquanto eu vi o professor Abadeu E eu conheço a metáfora Do homem que acumula neurônios no coração Eu pensava por que o direito Exerce esse fascínio sobre as pessoas E porque ele é tão essencial A sociedade contemporânea É tão vital A existência humana Embora ele seja ao mesmo tempo O testemunho do fracasso Da existência humana E já é um período de paradoxo Porque É preciso rever E quando vejo o ambiente Assim, fundamentalmente Do estudante Procuro Convidar os que me ouvem A fazer uma reflexão Sobre o que é o direito Qual é o papel do direito E o que significa Cada personagem Que em nome do Estado Quando o Estado chamou para si O exercício da jurisdição A aplicação da lei Que nem sempre foi assim Criou esses personagens Que hoje convivemos com eles Que eram o juiz O promotor O advogado O defensor público Enfim Então eu preciso ter uma ideia De que na essência Na ontologia O direito é uma prova Do nosso fracasso Como ser humano O direito pretende Impor A sociedade A partir da ameaça Aos comportamentos individuais Um padrão de comportamento Que se acredita Seja um padrão Adequado Onde os valores Da solidariedade Da afetividade Do bem comum Sejam preverais É por isso que o direito É ao mesmo tempo O instrumento Da liberdade O instrumento Da opressão E a prova Do nosso fracasso Porque todos nós Sabemos Que há certos valores Que transcendem Normas jurídicas Que são íncitos À própria natureza humana E que nós Ainda que Atavicamente E por um processo Puramente repetitivo Mideumônico E cultural Somos capazes De nascer Até com esses valores Por mero estímulo É preciso ter Para dar um exemplo Bastante simples É preciso ter de mim Que quando a lei penal Que é o objeto Específico Dessas considerações Quando a lei penal Ameaça alguém De cadeia Definido como crime Uma conduta De por exemplo Não prestar socorro A uma criança A um velho A um enfermo Ou uma pessoa Deputada Veja que a lei Está querendo impor Esse comportamento A todos Sob ameaça De sanção E sob ameaça De prisão E por que a lei Faz isso? A lei faz isso Porque nós somos Um fracasso Porque comunidades Muito mais primitivas Que a nossa E não raro Até irracionais São capazes De ter esse valor Imanente Em si mesmo Sem imposição De nenhuma ameaça Parece que a solidariedade E o comprometimento Com o coletivo É algo que só se abeteia Com a ameaça De uma sanção Porque a sociedade Deteriorou valores E o direito sempre A pretexto De De dar força Coativa A valores Ele tem um papel estranho Porque ele dá força Coativa A valores Ele performa valores E ele também Transforma os valores O direito pode ser Tanto a liberdade Quanto a opressão O progresso Ponto o retrocesso O avanço Ponto o melhor E aí começa O grande problema Porque ele reside Na fórmula Que o direito Administrado A fórmula Que eu digo Cada vez Mais mercantil Não me surpreende Nem pouco Que 81% Dos candidatos No exame de ordem Sejam reprovados Eles são reprovados Porque nós não damos Um ensino De qualidade O ensino É de péssimo A ordem dos advogados E tem essa posição Errou historicamente Ao por exemplo Legitimar o exame de ordem A exigência Do exame de ordem Só serviu Para criar Um novo setor Capitalista No exame Qual deveria ter sido O papel histórico Da ordem Cumprir a lei E não permitir A profusão De custos jurídicos Do país Como ocorre hoje Em verdadeiros Franchises Em uso De novo De mar Mas foi mais Cômodo Para a ordem E isso não é uma tética A nenhuma gestão Específica Isso é uma reflexão Filosófica Foi mais Cômodo Impor Pela lei Exame de ordem E dizer Nós melhoramos Um pouco a qualidade Mas não se preocupa Com o futuro E isso não é uma tética E isso não é uma tética Obrigado.